Era só o que tinha, era a promessa. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, e o tempo passava, os anos foram passando, e nada foi feito, né? Ah, mudou aqui totalmente, pra tudo. Mudou pra melhor, né? Ah, eu me fui daqui, assim, a estrada era muito triste, né? Porque no inverno era aquela buraqueira, era a lama, e no verão era só poeira. Era muito difícil, pros moradores daqui e pra quem vinha também, tudo era mais difícil. Difícil de acesso, pra transporte, pra tudo. Quer dizer, que foi uma mudança, assim, da água pro vinho, né? Porque como a gente vivia antes e agora, não tem nem comparação, né? Eu fico emocionada quando eu vejo. Quando eu entro num táxi, assim, que eu venho de lá pra cá, quando chega ali na colina, que eu avisto a pista assim, não dá pra reconhecer, né? Parece que a gente vai pra outro lugar, não é mais as pedreiras, como era, né? A nossa água também foi outra vitória, porque a água aqui no verão não tinha. Agora a água tem 24 horas, e água mineral. Sem contar também com um ônibus que passa aqui na minha porta, né? Que eu agora gosto do chique. Que não passava, era só lá em cima, né? E agora passa aqui. Graças a quem? E agora passa aqui.